Salud, como é, sa vá? Ou tchau a tutti! Pessoal, eu tô em Lugano. Lugano é uma cidade do cantão de Ticino. Ticino faz parte da Suíça italiana. Como eu falei, aqui na Suíça ela é separada de forma linguística. Então tem a parte alemã, a parte francesa, a parte italiana e a pequena parte que fala o romântico. Então eu tô aqui no cantão de Ticino, no estado de Ticino, na cidade de Lugano. Lugano é uma das maiores cidades aqui da Suíça também, da parte italiana, é a maior cidade da parte italiana. E é uma cidade, assim, com um pouco mais de 60 mil habitantes. E é linda, gente. Linda! Só no caminho da estação de trem pra cá, aqui pro hotel que eu vim, cara, a cidade é linda. E eu me sinto de fato na Itália. É muito louco a diferença no mesmo país, e um país tão pequeno como a Suíça, ter regiões tão distintas. Eu falo muito do Brasil, que o Brasil tem regiões muito distintas, mas o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil tem uma extensão continental. Então, assim, é normal que o Brasil tenha áreas geográficas muito distintas. Cara, mas aqui na Suíça. Então, assim, é muito louco, assim, é muito louco. Então, aqui na parte italiana, na parte suíça italiana, Lugano é uma cidade muito bonita, e que eu já queria conhecer há muito tempo, muito tempo mesmo. Assim que eu cheguei aqui, eu já queria conhecer a parte italiana. Até porque, como eu sou italiano, eu tinha uma queda pra área italiana. Mas eu prefiro a parte francesa da Suíça, porque eu acho a parte francesa a parte mais bonita. Só que, cara, aqui é lindo demais. E eu andando pelas ruas, eu vendo as construções, eu vendo a arquitetura, eu tô na Itália. Eu tô na Itália, não tô na Suíça. Por isso que eu falo que a Suíça é um país tão pequeno, tão pequeno. E essas regiões linguísticas, essa separação linguística, parece que separa completamente o país, porque a área francesa é muito diferente da área italiana. Fica muito claro perceber que as fronteiras aqui da Suíça transformaram culturalmente o país suíça. Então, você vê a parte que fala alemão, por exemplo, são cidades com arquitetura alemã. As cidades, por exemplo, da parte francesa, se você olhar lá pra parte francesa, é muito semelhante à cultura francesa. E aqui, que eu tô conhecendo agora a parte italiana, aqui em Ticino, por exemplo, cara, eu andando pelas ruas, eu tô me sentindo na Itália. Porque tem aqueles bequinhos, aquelas construções que são desorganizadas, porque na Itália tem muito isso. Na Toscana, então, tem muito isso. Você entra na Toscana, numa cidade na Toscana, numa vila, numa aldeia na Toscana, e as ruas são meio que, sei lá, são uns becos pequenos, prédios pequenos, e, assim, é muito louco andar pelas ruas na Itália. E aqui é muito parecido. Aqui é muito parecido, muito parecido. E eu tô me sentindo na Itália. Então, assim, deu até uma emoção, né, porque eu sou apaixonado pela Itália, pelo país Itália, e eu amei esse lugar, amei. E olha, eu acabei de chegar. Eu não tô aqui nem há duas, três horinhas só que eu cheguei, e eu amei esse lugar. Então, eu vim aqui pro hotel, vou ficar hoje e amanhã, no sábado e domingo, pra poder conhecer um pouco mais essa região. E quero mostrar pra vocês um pouco mais essa região. Eu separei, né, eu vou separar em três partes, né. Eu quero, primeiramente, conhecer a parte histórica, o centro histórico aqui de Lugano, a parte da orla ali com o lago Lugano, que é uma parte muito bonita. E, à noite, eu quero visitar um outro lugar que eu já queria conhecer também. Mas não necessariamente aqui em Lugano, mas na Suíça. Eu queria conhecer como que são as tradicionais, os tradicionais de mercado de Natal aqui na Suíça. Mas, por causa da pandemia, muitas cidades não estão tendo esses mercados de Natal. Não estão tendo pra não ter aglomeração de pessoas. Então, lá na parte francesa, por exemplo, praticamente, eu não sei se todas, mas praticamente todas as cidades cancelaram os eventos. Na parte alemã também cancelaram os eventos, cancelaram os mercados de Natal. Estou tentando me lembrar se tem algum aberto pra lá, mas eu acho que pra lá não tem. Pra parte francesa, eu acho que não tem. E, aqui na parte italiana, alguns mercados estão abertos, alguns mercados de Natal, né. Aquelas feiras de Natal com aquelas barraquinhas, com iluminação, cidade enfeitada. Então, aqui tem alguns lugares abertos. Lugano, por exemplo, é uma cidade que está aberta. Então, hoje eu quero fazer isso. Eu quero conhecer a parte do centro histórico, a parte da orla e o mercado de Natal aqui. Estou animado, estou feliz por estar na parte italiana, aqui da Suíça. E é isso. Então, vamos lá. Quero mostrar tudo pra vocês. Tudo, tudo, tudo. Então, vamos lá. Agora, vado a fazer uma piccola passeggiata e te vediamo a presto. Arrivederci. Essa parte aqui é o Lago Lugano. Esse lago aqui, ele marge a toda a cidade, várias outras cidades aqui perto também de Lugano. Lembrando que eu estou aqui no cantão de Ticino. Bem, eu vou andar aqui agora pela orla de Lugano. A orla, de fato, ele é muito bonita. A gente está no outono ainda. E está bem frio, aqui está um frio seco. E está fazendo dois graus. E está um frio seco, gente. Está ressecando o meu globo colar. Está fazendo com que eu lacrimeje. E está ardendo minha vista. Olha que bonito. Aqui, mais ali na frente, ele tem... Aqui em Lugano, no lago, ele tem uma espécie de um jato. Tem uma razão. Tem um jato d'água que se assemelha ao jato d'água de Genebra. Que é o jato de Genebra. Só que aqui é muito menor. Aqui não chega a ser um ponto turístico, como é lá em Genebra. Mas é praticamente a mesma coisa. Aqui eu estou vendo. Vou chegar um pouco mais perto, para ver se vocês conseguem ver. Uma coisa interessante também aqui em Lugano, é que você pode alugar barcos. Você pode alugar os barcos aqui, para poder fazer os passeios aqui no lago. Como eu falei, tem várias cidades que margeiam o lago Lugano. Então, tem várias vilas, né? Cidadezinhas bem pequenininhas que você pode visitar. Tem vários passeios de barcos, o que você pode fazer. Tem um site específico aqui do Sistema de Transporte Público do Cidade Suíça. Que tem os horários e os preços dos barcos. Mais à frente, eu vou chegar ali no LAC, que é o Lugano Arte e Cultura. Que é o museu que tem aqui. Aquele ali, ó. É o LAC. Lugano Arte e Cultura. Esse museu é um museu bem contemporâneo. Uma arquitetura bem bacana. Ali acontecem eventos, exposições. Eu não sei que exposição tem agora. Daqui a pouquinho eu vou ali perto, para poder ver se tem alguma exposição sendo apresentada. Olha, o jato d'água está ali na frente. Já deve dar para ver. O jato de Genebra é bem, bem maior. Ele vai a altitude muito... O jato de Huntington, se não me engano, lá são 150 metros. Aqui eu não sei ao certo a altura que ele atinge. O jato de Genebra é bem, bem maior. Não podrei far faloni amoroso. Notte e giorno, ditorno girando. Delle belle torbando a riposo. Narcissetto e adorciro d'amor. Delle belle torbando a riposo. Narcissetto e adorciro d'amor. Não pivrai questi bei panachini Quel cappello leggero galante Quella chioma, quell'aria brillante Quel vermelho donesco color Quel vermelho donesco color Não pivrai quei panachini Quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante Não pivrai far faloni amoroso Notte e giorno, di torno gerando Delle belle turbando a riposo Noci setto a doccino d'amor Realmente cara, aqui é muito bonito Aqui é muito bonito A cidade é toda rodeada pelas montanhas, ta vendo? Pra onde você olha tem uma montanha A gente ta numa piscina Que fodasco cara, que fodasco É lindo demais, lindo demais Agora eu vou voltar até a parque central Eu quero conhecer um dos parques que tem aqui Eu adoro parque, né? Quem vê meus vídeos sabe que eu adoro parque Eu sempre visito parque Parque e cemitério Mas eu quero conhecer o parque E depois entrar lá no centro histórico Pra poder filmar um pouco pra vocês Pra mostrar pra vocês o centro histórico E depois, no IPC As luzes de natal aqui O mercado de natal As feirinhas que tem ali Eu quero mostrar pra vocês O mercado de natal Grando stack, distretto sacco Schioppo in sbala Ciabla a fianco Collo dritto Luso franco Un gran casco Un gran turbante Molto onor Poco cantante Poco cantante Poco cantante Ed invece del fandango Uma marcha Per il fango Per montagni Per valoni Con le nevi e solioni Al concerto di tromboni Di bombarde Di canoni Que le barre Tutti tuoni All'orecchio Fan fischiar Non piuvrai Quei penachini Non piuvrai Quel capello Non piuvrai Aquele prédio Em cima Da loja Da Louis Vuitton E olha Esses outros Aqui Muito bonito Você tem um hotel Aqui tem vários Acessos de funiculares Que são os trenzinhos Que fazem essa subida Aqui tem Aqui como A gente fica Embaixo de um Não sei explicar Geograficamente Como se fala isso Mas a gente fica Na parte baixa Então assim A parte dos trens Por exemplo E outras Outras partes Da cidade Fica tudo lá Em cima Dos morros Então tem Muitas escadas Ou funiculares Normalmente Quando você se hospeda Em um hotel Por uma noite Hotel Hostel Camping Mesmo que por uma noite Só Eles te dão Uma Aqui em Lugano O que eles chamam De Ticino 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 Que te dá acesso A todos os transportes Públicos De Lugano Então você pode Andar de graça Nos transportes Públicos Durante a sua A sua estado No local Então vamos entrar Aqui está Nessa ruazinha Já na parte central De Lugano Já tem as luzinhas Na rua Já Mas como está Claro ainda Então Não vai ficar Tão bonito Mas se der Eu volto Na parte Se der não Vou voltar Na parte da noite Porque eu moro Nessa rua Aqui Moro não O hotel que eu estou Está nessa rua Aqui E como eu falei Antes Cara Está lotada A cidade Pensaram Que Não fosse Ter muita gente Por causa Dessa pandemia Toda Abriram a feira O mercado de natal Na cidade Talvez Achando Que não fosse Aparecer Tantas pessoas Mas como Tem poucos lugares Que tem Esse mercado De natal Então acho Deirável Para cá Uma informação Que eu não tinha Passado Eu falei Que Lugano É uma cidade Que faz parte Do cantão De Ticino Que é a parte Italiana Na Suíça E Lugano Faz fronteira Com a Itália Por exemplo Milão Milão Está a uma horinha De trem De viagem Daqui Mais ou menos 70 quilômetros De distância Daqui De Lugano Então daria Para fazer Um bate e volta Rapidinho Lá em Milão E voltar Só que eu já conheci Milão Eu quero muito Conhecer um pouco Mais Essa Essa cidade Aqui Minha mãe Quer ficar encantada Com essas Lozinhas Porque Aparecem Todas essas Lembrancinhas De Natal Essa época Natalina É muito bacana Com as lembrancinhas Que fazem As luzes Que colocam Nas ruas A forma Como enfeitam As cidades É muito legal E aqui em Lugano A maioria Eu acho que todas Todas as Estão abertas Tem obviamente As restrições Para a entrada O uso das máscaras Da higienização Mas todas As pessoas As pessoas Estão usando Máscaras Mas não todas Eu estou vendo Aqui muitas pessoas Na rua Sem máscara E aqui está A cidade está Muito cheia E aqui nessa parte É obrigatória O uso de máscara Em ambientes É com muitas pessoas Mesmo em ambientes externos E aqui é o Parque Oceano É um parque muito grande E dizem que é muito bonito Pelas fotos Realmente é lindo o parque Vamos conhecer o parque Uma coisa que acontece muito Aqui O pessoal perder Luva Gorro Eu posso fazer Uma coleção De tanta Tanto gorro Tanta luva Que eu já achei Cara A noite É que deu esse lindo 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 Porque tem muita luzinha aqui Até no chão Tem luzinha Olha o patrono Do Harry Potter Esse parque Realmente é muito grande É muito grande É muito grande Definitivamente, o lugar é lindo Eu acho que todas as cidades que eu visitei aqui na Suíça Se vocês forem rever todos os meus vídeos Eu acho que eu farei exatamente a mesma coisa Que é a sensação que eu tenho É que é a cidade mais bonita que eu visitei Cara, um dia eu vou visitar uma cidade feia aqui, cara Deve ter alguma cidade feia É, eu vou fazer um vídeo Um vídeo da cidade feia da Suíça Vou fazer, cara, esse vídeo, vai ser interessante É, eu vou fazer, cara, esse vídeo, vai ser interessante É, eu vou fazer, cara, esse vídeo, vai ser interessante É, eu vou fazer, cara, esse vídeo, vai ser interessante Ali é o Cassino Lugano Fica aqui bem na honra do Lago Lugano também Ao lado do Parque Oceano Nossa, que bonito É, eu vou fazer, cara, esse vídeo, vai ser interessante É, eu vou fazer, cara, esse vídeo, vai ser interessante O cara tocando ali ganha uma grana, cara Olha, eu vi por alto ali Eu vi por alto ali a ceixinha de euro dele Tinha mais de 100 euros fácil ali Mais uma fonte Cara, essa loja eu queria entrar Mas olha a fila dela também Olha, eu queria provar isso aqui, ó Parece que é um chocolate suíço ao leite Mas com castanha E esse aqui também, ó Com cornflakes Chocolate suíço ao leite com cornflakes Cara, olha que maravilha Eu tenho vontade de pegar tudo isso aqui, ó E ir pra casa Ó, chocolate do Brasil, ó Pera ali, ó Vancouver, Brasil Brasil Achei aqui, voltei pra Piazza Reforma Cara, tá cheio Tá caraca Algumas pessoas sem máscara Os restaurantes estão cheios E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Como se chama isto? Arancina? Poi já senti arancina, arancione, arancina? Ou é certo? Ou é justo arancina? Arancina. E tipo? Este é prosciutto e mascarone. Este é mascarone, sim. Prende a carta, ou euro? Euro? Cinco euro? Ok. O prosciutto e mascarone. Comprei um arancione ali. E o cara falou que... Eu já escutei de tudo, né? Arentino, arancione, arantina... Ele falou que pra mim é certo. Mas é arantino. Bem, até hoje eu não sei qual é o certo. Como se fala isso? Esse aqui é de presunto. Então... Vamos comer. Parece uma coxinha brasileira, mas não é coxinha. Eu provei isso lá na Itália, lá em Siena, pensando que fosse coxinha. Eu sabia que não era coxinha. Mas eu fui morder isso aqui, pensando que era coxinha. Me dei mal. Mas é gostoso. Só que é uma massa de arroz com presunto e mascarone. Vamos provar isso aqui. Muito bom. Muito bom. Não tem nada a ver com coxinha. Nada a ver. Mas é muito bom. Olha meu boneco de neve, rapaz. Tá vendo?